Atenção, senhoras e senhores, a partir de agora, vocês irão presenciar um som que jamais ouviram, sentiram, ou sequer, viram. Viram, viram, equipe, base liners, você está diante de um paredão inconfundível. Atenção, senhoras e senhores, a partir de agora, vocês irão presenciar um som que atenção, senhoras e senhores, a partir de agora, vocês irão presenciar um som que Atenção, senhoras e senhores, a partir de agora, vocês irão presenciar um som que Tchau. Tchau.